Três homens foram detidos pela Patrulha Rural da Polícia Militar e um carro foi apreendido na noite deste domingo, na região norte de Cascavel. Segundo informações da polícia, um dos suspeitos realizou um disparo com arma de fogo na frente da viatura policial, que iniciou acompanhamento tático ao veículo. Os policiais disseram que em algum momento da fuga eles jogaram a arma para fora do carro. O Hyundai Sonata foi encaminhado para a 15ª Subdivisão Policial. Dentro do veículo havia um cigarro de maconha e alguns celulares. KTV, um portal diferente. KTV, um portal diferente.